A festa de Santana está acontecendo e a partir dessa semana da quarta-feira as festas irão começar aqui no palco da ilha e toda a estrutura já praticamente sendo montada e pronta para essas festividades. Mas aqui na ilha a movimentação não para com os parques que estão funcionando a todo vapor todos os dias. E a partir dessa segunda-feira um ponto fixo já vai estar funcionando aqui para atendimentos relacionados à saúde, alguma assistência médica e também com relação à segurança, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, Bombeiro Civil e Policiamento estarão aqui, nesta ponto base, aqui mesmo na ilha de Santana. Nós conversamos com a Secretária de Saúde, Eva Neide, que nos explicou como é que vai funcionar este ponto fixo aqui na ilha de Santana. Bom dia, Rosivan. Nós preparamos para a festa de Santana após esse período de todo de recesso que a gente sabe que não houve e a gente precisava fazer um planejamento organizado. E aí a gente pensou da seguinte forma, um ponto fixo na ilha, do qual vai estar junto a Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social, Conselho Tutelar, Bombeiro Civil e Policiamento, junto com a gente, todo mundo, num trabalho em conjunto, para que a gente pudesse dar uma assistência melhor. Uma criança perdida, uma criança que sofreu uma queda, tem muito parque na ilha, tem pula-pula e até um atendimento de festa mesmo. Então, se vier algum paciente nessa situação, criança, adolescente ou adulto, ele será estabilizado na estrutura que a Secretaria de Saúde está montando e, se precisar ir ao hospital, ele será referenciado ao hospital regional, em caso de trauma, ou ao hospital do Cervidó, quando se tratar de criança com uma febre, um vômito, alguma coisa desse tipo. Certo? Então, assim, é importante a gente estar fazendo dessa forma, porque dois anos a festa de Santana sem acontecer, a gente já previa que houvesse todo esse sucesso que está acontecendo desde o primeiro dia com a chegada dos peregrinos. Tanto também colocar, Rosivan, que a gente não vai acabar com as atividades do centro de testagem, a gente só reduzir o horário. Ele fica até meio-dia, lá no hospital do Cervidó, durante todo o período de festa de Santana. Então, se por acaso alguma pessoa tiver os sintomas, achar que está doente com os sintomas da Covid, então ela pode se dirigir ao estacionamento do hospital do Cervidó.